É hora de Sofá Azul aqui no Feminíssimo. Estamos com a Sandra, nossa convidada ilustre, minha e da Lu, não é? Sandra Radin, que é cantora. E a Lu Bernardes, que está sempre aqui comigo. E hoje nós vamos falar de autoconhecimento para mulheres com mais de 50 anos. Você que está aí do outro lado, você se conhece? Você já pensou o que você quer para você mesmo quando os filhos casarem, saírem de casa ou se o relacionamento já não está mais ok? Tem mulheres que ficam perdidas sem chão, não é? Vocês atribuem isso a quê, Luiz? Eu acho que falta um olhar para saber o que a gente, como mulher, quer dessa vida que é uma só, né? Porque até que prova o contrário, é uma só e a gente tem que viver ela plenamente, né? No livro da Sandra, e trazendo como leitora do livro, ela traz essa reflexão de forma muito, na minha ideia, assim, muito profunda, né, Sandra? Porque tu traz ali elementos, eu queria que tu colocasse um pouquinho, assim, sobre a história, né? E nos contasse um pouquinho mais sobre ele. A velha sábia, que é esse livro aqui e eu, né, a atmosfera feminina, na verdade são relatos, né, que eu faço, é ficção, lógico, mas sempre tem como elemento, como ideia, história de outras pessoas, minhas próprias histórias e o que, quem é essa velha sábia, né? A velha sábia, né? A velha sábia somos nós, mulheres maduras, né? No xamanismo, eles consideram, né, é uma das fases da vida, a maturidade que é a velha sábia, a figura da velha sábia. Por quê? Porque nesse momento a gente aprende o que realmente tem significado, o que é que tem valor pra gente, né? E é quando a gente aprende também a se colocar na gente. Sandra, a Lu usou nos bastidores uma colocação que eu achei, assim, muito pertinente da questão da mulher ter aquela tendência a ser cuidadora, né? No caso, daí tu vai cuidar dos filhos, depois tu cuida do marido, depois tu cuida dos netos, depois tu cuida dos pais. E depois quando chega a hora de tu te cuidar, não sobrou nada. Não sobrou nada. Se tu te conhece, se tu, durante a tua jornada, tu parou pra olhar pra ti, pra se autoconhecer, né? Parou pra ver o quanto tu tem valor, independente do valor que os outros te colocam, porque às vezes as pessoas nos desqualificam, né? Com certeza. E eu tô falando aqui da mulher madura, que somos colocadas em algum lugar, num cantinho lá, descartado, invisível, e seja lá o que for, ou na prateleira, né? Como eu digo no livro, esperando pra ser avó. Mas quando tu consegue trabalhar essas questões dentro de ti, tu não vai permitir que o outro, nem tu mesmo, se boicote. E tu continua aí sendo dona de si e fazendo escolhas que te são fatiosas. Que te favorezam. É, e a gente percebe o seguinte, que a pessoa que se doa muito pros outros e se esquece de si próprio, ela também espera muito do outro. Sim, sim, ela cobra, né? Então por isso que a gente vê muitas mulheres reclamando, ah, meu filho não veio esse fim de semana, meu filho não ligou. Ela precisa disso, porque ela não sabe viver sem isso. Ela não sabe viver, ela com a presença dela, com os objetivos dela, com as escolhas dela, não é? Então eu acho que isso é uma coisa muito importante pra nós, mulheres, pensarmos. Nós, mulheres que estamos com mais de 50 anos, porque mais cedo ou mais tarde a gente vai passar por esse momento onde pessoas vão sair das nossas vidas e a gente tem que se bastar sozinha. Exato. Não é? Acho que é por aí, não é, Gris? É por aí. É bem isso. É bem isso, é se dar conta disso que a gente está completa, né? É. E eu só queria completar, né? Porque às vezes na fala da gente pode parecer que tem algo de egoísmo aí, né? Não. Não é egoísmo, porque na medida que tu tá bem contido mesmo, que tu te ama, tu é capaz de estar bem com os outros e amar os outros. Quando tu não consegue nem lidar com as tuas próprias questões, tu jamais vai ter capacidade de olhar pro outro. Se chama amor próprio, né? Amor próprio, que a gente fala tanto. Aham. Não é? E antes da gente amar o outro, a gente tem que se amar pra poder amar o outro, não é? Com certeza. Por isso, obrigada por hoje. Mas semana que vem é claro que elas estão aqui comigo. Então, ó, fica pensando nisso. Até que ponto você está se amando ou você está se deixando de lado?